Olá pessoal, tudo bem? Para você que nos acompanha aqui pelo Grupo Lance, hoje é dia de falar de investimento. A gente tem uma possibilidade, na verdade uma oportunidade de investimento única realmente para você poder aproveitar. Você que aí estava esperando aquele momento certo para fazer um investimento realmente com propriedade, com qualidade, fazer aquele investimento certo. Nós vamos falar disso a partir de agora, então você fique ligado nesse videocast com a FR Consórcio que a gente começa a partir de agora. Fernando, antes de mais nada, muito bem-vindo aos estúdios e boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma grande satisfação, prazer novamente estar aqui falando sobre o consórcio, todas as suas possibilidades, trazer o que é o consórcio como investimento, que muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, realmente está explicando o que é o consórcio, todas as suas possibilidades e o que você pode fazer com ele. Então, hoje vamos conversar, aí vai ter um papo e trazer para você que nos acompanha o que você pode estar fazendo com o produto consórcio. Eu gosto de começar, eu estou com uma coisa na minha cabeça assim, ó. Quem é que está em casa aí que não imaginou ter um milhão de reais hoje para você comprar aquele imóvel que você tanto deseja, aquela casa, aquele apartamento que você sempre sonhou, né? E imagine você ter esse um milhão pagando uma parcela de dois mil e pouco. Seria algo meio surreal, eu diria até, né, Fernando? Isso mesmo. Parece surreal, mas é realidade na FR Consórcio. Então, nós tivemos ontem, a FR Consórcio, hoje ela é representante autorizada de seis administradoras e dentre essas seis administradoras, ontem nós tivemos o lançamento, junto com a administradora Servopa, que ela faz parte do grupo Volkswagen, Márcio. Nós tivemos o lançamento do grupo do milhão. O que é esse grupo do milhão? Como você disse, já pensou em se tornar milionário pagando apenas dois mil seiscentos e quatorze reais por mês? Nós da FR temos esse plano para vocês. É um grupo pensando em investimento, em alavancagem patrimonial, em venda da carta, mas pagando o que? Meia parcela de dois mil seiscentos e quatorze reais por mês, você consegue investir num crédito de um milhão. E pós-contemplação, você pode transformar esse um milhão em dois, três, quatro milhões. Tudo vai depender da estratégia que você adotar após ter esse crédito contemplado. O legal, gente, eu sempre gosto de falar da FR Consórcios, e o Fernando está aqui para destacar isso para a gente, é essa parte de você ter uma empresa que te atende do modo geral, que te mostra todas as possibilidades. É igual você falou, o cara hoje contempla um milhão, não vai ficar só num milhão, na verdade. Você pode transformar isso aí em dois, três, quatro, ou seja, você tem que ter o primeiro passo. Não adianta a pessoa sempre falar, tem aquele lá, eu não gosto do consórcio, demora demais. Demora demais, você não entrou da maneira correta, você não comprou da empresa correta aí. Mas vamos lá, vamos focar nesse aqui agora, porque é muito interessante, gente. É o consórcio, então, esse plano do um milhão. Vamos lá, com esse um milhão de reais aí e nesse grupo também, como é que ele vai funcionar? Quanto é que vai ser a taxa administrativa dele? Fernando, conta para a gente. Então, o grupo do um milhão teve o seu lançamento ontem, conforme eu comentei, e nesse primeiro momento, nós temos 200 cotas exclusivas, as primeiras 200 cotas, no qual já está acabando, a gente estava olhando, hoje é o meio-dia aí também, tem poucas cotas ainda disponível para estar contratando. São 200 cotas com uma taxa de administração de 21%, mais 0,5% de fundo de reserva. Pós serem vendidas essas 200 cotas, voltam para a taxa de administração normal. O que é essa taxa de administração normal? É 25% de taxa de administração, mais 0,5% de fundo de reserva, num prazo de 240 meses. Então, são 20 anos. Se a gente trouxer aí para o custo mensal, desculpa, custo anual, dá um custo anual de 1,25% ao ano, para você contratar um crédito de 1 milhão, principalmente sem se descapitalizar, pagando meia parcela até a sua contemplação. Tá, espera ali. Eu acho que já, como o Fernando é um especialista, a gente tem que ir somando nós aqui mais devagar. Agora, os 200 primeiros, então, Fernando, vai ficar quantos por cento ali, você falou? Dividido, né? Isso, os 200 fica 1,05% ao ano, a taxa de administração. 1,05% no caso seria por mês, vamos dizer, 1,05%, né? Que já é baixo. Aí que tá. É ao ano essa taxa de administração. Esse 1,05% você pagaria no financiamento, dependendo do tipo de financiamento que você vai contratar. E no consórcio, não. 1,05% ao ano no financiamento. No consórcio, você paga 1,05% ao ano. No financiamento, você paga 1,05% ao mês. E, na verdade, dá mais, né? Dá mais. Tu pegar o set final do financiamento, dá muito mais. E no consórcio, não. Você paga 1,05% ao ano. Então, é que é a grande vantagem. No consórcio, você não paga juros. Você paga uma taxa de administração para a administradora fazer a gestão do grupo. Fazer a gestão de contemplação, levantar os contemplados e fazer o pagamento. Ou seja, acompanhar todo o faturamento, ver perante ao Banco Central. Se os documentos estão ok, se o cliente tem capacidade de pagamento. Então, a administradora faz toda essa gestão para os clientes. E ela cobra essa taxa de administração para fazer, então, esse acompanhamento. Cara, olha só para você que está em casa, né? Você conseguiu assimilar o negócio aqui? 1,05% o cara vai pagar um crédito de 1 milhão aí nesse consórcio ao ano, gente. Ao ano, 1,05%. Aí não tem como o cara olhar para uma situação dessa, né, Fernando? Dizer assim, ah, mas é um ruim negócio, né? Não consigo agora entender como é que você vai fugir de uma possibilidade dessa. Mas tem um detalhe, né? Ou seja, esse é para os 200 primeiro. Já está acabando. Então, você já tem que correr agora mesmo, ligar para a FR Consórcio. Se você não tem o número, já entra no Instagram da FR Consórcio. Já segue lá as redes sociais e já entra em contato pessoal. Quanto antes, né, Fernando? Com certeza. Conforme comentamos, são limitadas em 200 cotas. Então, acredito que no máximo até amanhã ou meio-dia já tenham todas sendo vendidas. E após isso, volta para a taxa de 25%. Não é uma taxa ruim. Se você também trouxer para a realidade de 1,25 a 1 no Consórcio. Enquanto tu paga aí de 1 a 1,1. Isso a gente trazendo de 7. Custo final ao mesmo financiamento. Não é uma taxa ruim. É uma taxa realmente boa. Vai dar uma diferença de parcela mensal em torno de 100 a 104 reais. Vamos puxar aqui para o pessoal entender uma conta, gente. Olha só. Hoje, esse ano, a gente fala muito da questão do crédito, por exemplo, rural. O crédito rural aí. O cara consegue um crédito muito bom, né? No pagamento aí anual. Ele pega um juros. Eu não sei como é que ficou esse ano. 5% ou 6% ficou o ano. No plano safra, que teve o lançamento em agosto. Então, vai depender muito da linha de crédito que você vai estar pegando. O crédito rural. Mas ela vai variar de 4% a 10,5%, 12% ao ano. Linhas para produtores maiores com renda acima dos 500 mil. Que daí você sai do Pronaf. Ela vai variar ali de 8,5% a 10,5%. Mas para o Nafiano de 4% a 8,5%. Mesmo assim, já é uma taxa interessante. Trazendo para cenário econômico, taxa Selic hoje de 10,75%. Sim, é uma taxa interessante. Bem em conta. Mas quando você traz para o consórcio e o que você paga por mês, se torna bem mais em conta. Muito mais relevante essa taxa do consórcio. Com certeza. Aí tu entra numa realidade, pessoal. Você conseguiu acompanhar a conta aí? Pega uma média 5% a 6%, vamos dizer, ali para o crédito rural no Pronaf. Então, que é uma taxa que a gente sempre fala que é um diferencial mesmo. Tu vai pagar nesse consórcio do milhão, nesse consórcio aí, 1,05% os 200 primeiros e depois 1,25%. É muito barato mesmo. É uma rica oportunidade. Vamos lá. Vamos trazer agora o que ele pode fazer hoje. Vamos pegar uma ideia aqui, Fernando. O cara foi contendo. E lembrando, isso também é importante. Como é que vai ser a questão do sorteio? Antes de nós falar o que o cara pode fazer hoje com o milhão nesse plano aí, hoje, o que ele vai ter, por exemplo? Como é que ele pode participar? Só sorteio? Vai ter lance? Como é que funciona? Então, hoje, no grupo do milhão, são 5 formas de contemplações. Quais seriam elas? A primeira, através do sorteio. A segunda, uma novidade junto a Servopa, que é o lance fidelidade, utilizando 15% como lance fixo. A terceira, lance fixo de 30%. A quarta possibilidade, lance livre, sem embutido. Então, você não utiliza nada da própria carta, só recurso próprio. E a quinta possibilidade é lance livre, utilizando até 30% da própria carta como lance embutido. Então, são essas 5 possibilidades de contemplações. Onde que está a grande sacada? Onde você consegue utilizar estratégias para antecipar essa contemplação? Quando a gente comenta sobre o lance fidelidade de 15% fixo, como que funciona? O cliente, você que contratou a carta de crédito e está pagando, tem que pagar 12 parcelas consecutivas para então poder participar desse lance fidelidade de 15%. Por quê? Você tem que estar em dia durante 12 meses. Vamos supor que você atrasou um mês. No mês seguinte, você não vai voltar. Você tem que começar a somar novamente 12 parcelas consecutivas em dia para poder participar novamente. O cara pagou 10 parcelas. Vamos lá. O cara pagou 10 parcelas, tudo em dia. A 11ª ele atrasou, ele volta, vamos dizer, para o zero. Começa a contar 12 de novo. Isso mesmo. Ele volta para o zero e começa a contar 12 de novo. E aí que está a grande sacada. Todo mês você participa no sorteio e pode escolher uma das outras 4 possibilidades para estar participando. Qualquer uma das outras 4 possibilidades de lance. Então, você não participa de todas, das 5. Você participa apenas de duas. Só que a partir do momento que você está em dia, esse lance fidelidade é concorrência baixa bastante. Porque tem índice de inadimplência, índice de exclusão após o cliente ficar 2 a 3 meses sem pagar. Ele é excluído do grupo, então abre novas vagas. Então, tem toda essa questão que baixa muito a concorrência para a contemplação. Então, quando a gente traz para o lance fidelidade, é uma grande diferença, um diferencial nesse grupo do milhão é esse lance fidelidade. Então, não deixe passar essa oportunidade porque realmente taxa de administração baixa. Parcela baixa, menor parcela do mercado para crédito do milhão. Aproveita, não tem como não fazer o seu investimento, planejar e na hora contemplar você tomar a decisão do que você quer fazer com o seu crédito. Cara, muito legal mesmo, bem interessante. E aí vem um ponto, como falou o Fernando, e vale a pena a gente ter esse detalhe muito bem claro. Ou seja, além dos 4 modelos de sorteio, ter esse 5º modelo, vamos chamar assim, de fidelidade. Ou seja, o cara ali 12 meses pagando sempre em dia, você começa a ser sorteado por um outro grupo que só faz parte de quem nos 12 meses pagou sempre em dia. É um diferencial e é algo que realmente diminui muito a concorrência. Sim, com certeza. A concorrência vai ficar muito mais baixa e a sua chance de contemplação aumenta. Lembrando, no consórcio ninguém garante contemplação. Não tem como eu chegar e falar, mês que vem você vai ser contemplado. Através de sorteio, não. A gente tem estratégias para estar ofertando o lance livre, dependendo da condição do cliente e necessidade dele, para estar antecipando a contemplação através de um lance livre. Mas através do sorteio ninguém garante contemplação no consórcio. Mas é bom demais. Gente, vamos lá. Estamos falando aqui desse ponto-chave, o consórcio do milhão. Vale muito a pena você aproveitar. É muito realmente gratificante a pessoa poder entrar num projeto com base. E este é um desses projetos aí. Vamos lá. Você já imaginou agora o que você faria com esse 1 milhão? O que ele pode comprar com esse 1 milhão aí, Fernando? Com esse 1 milhão ele pode fazer investimentos na própria cidade, na nossa região, ou então fazer investimentos no litoral. Mercado imobiliário, na nossa região e principalmente no litoral, está crescendo muito a gente pegar cidades como Itapema, Balneário, Porto Belo, Perequê. Toda essa região está crescendo muito a questão de investimentos imobiliários e valorização ao metro quadrado. Então hoje o cliente consegue fazer um investimento pagando uma parcela baixa, pensando na hora da contemplação, estar fazendo sua alavancagem patrimonial, comprando um bem, aonde ele vai poder alugar esse bem e quem vai pagar a parcela dele é o próprio aluguel. Então você faz um investimento mensal que pós contemplação você para de pagar. O teu patrimônio está sendo pago por um aluguel, por um inquilino, e o seu capital, o seu bem lá também está valorizando. Então de todas as formas você está ganhando dinheiro. Você nunca deixa de ganhar dinheiro com o consórcio. Deixa de ganhar sim, quando? Quando você para de pagar. Quando você deixa a parcela em atraso e desiste e abandona o grupo. É a única possibilidade de perder dinheiro com o consórcio. Em todas as outras você nunca perde. E outra legal, né, Fernando, é que aqui você está entendendo como é que funciona a coisa. Você falou um ponto bem interessante. Ah, certeza que vai ser contemplado mês que vem. Cara, isso não existe realmente. A pessoa tem que fazer... Esse projeto aqui é literalmente um investimento que você está fazendo na sua vida. Você vai estar pagando uma parcela de R$2.600 e pouquinho que você falou, né? Isso. É um milhão de reais que você está ali no plano que você pode, de repente... E quem disse que o cara não pode ser contemplado no primeiro mês, né? Com certeza. A gente sempre traz como exemplo o quê? Vamos supor hoje que você ingressou na carta de crédito pagando R$2.600 por mês. Para renundar e ficar mais fácil a conta para ti. Você pagou 10 meses. Você pagou R$26.000. O seu crédito, ele está lá de R$1.000.000. Você tem R$1.000.000 disponível. Nesse momento você toma a decisão e você pode fazer o quê? Vender a sua carta. Hoje você consegue vender essa carta no mercado em média de 20% a 25%. Então se nós trouxermos para um cenário de 25%, você vai vender ela por R$250.000. Descontando os R$26.000.000 que você já pagou, você tem um lucro de R$224.000.000 em 10 meses. Então o consórcio, ele te traz possibilidades de retorno que nenhum outro investimento te propõe. Claro, a gente traz cenários, possibilidades. Ah, Fernando, mas eu estou pagando e eu demorei 6, 7 anos para ser contemplado. O teu crédito também aumentou. Porque o consórcio tem reajuste em cima do INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Por que esse reajuste? Vamos supor que eu e o Márcio, que nós dois ingressamos uma carta de crédito ao mesmo momento. O Márcio já foi contemplado e você já comprou o teu bem. O teu bem, todo ano, ele vem valorizando. Não é justo comigo, que não fui contemplado ainda, não ter essa valorização. Porque nós ingressamos na carta para comprar o mesmo bem, no mesmo valor. Se eu demorar 5 anos para ser contemplado, o imóvel do Márcio que valia 1, está valendo 1,300, 1,400. Então eu também tenho que ter a mesma condição, a mesma capacidade de pagamento do que o Márcio teve na hora que ele comprou e valorizou o bem dele. Então o reajuste do consórcio, muitas vezes o cliente diz, ah, mas eu vou reajustar minha parcela, meu crédito. Mas você tem que entender que o reajuste, ele tem que ter para você não perder poder de compra. De fato, né? Então esse reajuste tem que ter no consórcio, seja para imóvel, veículo, o que for, tem que ter o reajuste para ser justo com todo mundo dentro do grupo. Quem já contemplou e comprou um bem, vai aumentar a parcela também. Porque o valor do teu bem já aumentou. E eu que não fui contemplado ainda, como exemplo, também vou aumentar meu crédito para mim ter o mesmo poder de compra do que você lá na hora da minha contemplação. Mas o interessante é sempre deixar claro, gente, o cara está pagando, vamos pegar num grupo desse, os 200 primeiros aí. Cara, é muito baixa, é 1,05 ao ano, cara. Hoje tu vai pegar qualquer financiamento hoje aí, pegar por base, a gente fala muito de veículo, né? Cara, é 1,3, 1,4, há um mês. Você está falando aí, pega na conta aí, quase 20 ao ano. Se você somar tudo a coisa aí, né? E você está falando de um crédito de 1 milhão, cara, a 1,05 ao mês, ao ano. Ao ano. Ao ano, que já é algo realmente muito baixo aí. Vale muito a pena. Mas o negócio é não perder o foco aqui, que o quanto antes você buscar EFR Consórcio, você consegue ingressar. Mas de repente tem alguém nos assistindo agora, Fernando? O cara quer uma carta menor. Tem a exposição também, né? Temos. Hoje nós temos créditos de imóvel, onde começa com valores de 80 mil até 500 cartas individuais. Depois do crédito de 500 vai para essa carta de 1 milhão, desse grupo de 1 milhão. E, ah, o cliente quer contratar 1 milhão e meio. Então a gente faz junção de cartas. Por quê? São estratégias para você ter mais chance de contemplação. Vamos supor que você queira contratar 2 milhões de crédito numa única carta. Você vai ter 1 chance por sorteio e 1 chance nos outros tipos de lance. São 2 possibilidades todo mês. Mas se você contratar 2 cartas, 1 milhão cada uma, todo mês você tem 2 chances no sorteio e 2 chances nos outros 2 tipos de oferta de lance. Então as tuas possibilidades e contemplações, elas dobram em vez de você ter uma carta e ter duas. Então são todos cenários e possibilidades que vai muito de encontro com o que o cliente procura. Ah não, o cliente tem terrenos e ele quer fazer uma alavancagem de capital. Ele quer alienar seu próprio terreno para levantar capital e fazer investimentos. A gente vai para o que? Cartas menores. Que vai se enquadrar dentro do valor do terreno que ele tem no nome dele. Porque tem algumas administradoras hoje que não possibilitam. Até trazendo para o pessoal. Algumas administradoras hoje não possibilitam alienar seu próprio bem para fazer a alavancagem de capital. Mas tem muitas no mercado que possibilitam. E dentre essas muitas hoje nós temos duas administradoras que deixam de fazer esse tipo de operação. Então você que tem seu bem, que está quitado, tem sua casa, tem o terreno que está quitado. Você pode utilizar o consórcio como uma forma de alavancagem. Você faz a carta, contempla ela, você aliena no seu bem, você pega o recurso e você faz seus investimentos. Então hoje também é uma alternativa que o consórcio nos traz como forma de investimento. Lembrando, bastante pessoas falam, já escutei clientes chegando e falando para nós. Fernando, mas o consórcio não é um investimento, é um planejamento. Sim, concordo que ele é um planejamento. Mas a decisão que você faz com o seu dinheiro, com o seu recurso pós-contemplação, ele se torna um investimento. Então vai muito de você ter estratégias adequadas para a sua realidade, para o seu dia a dia. E fazer esse dinheiro trabalhar para ti. Fazer esse dinheiro render recursos e retornos para você. Pensando então na alavancagem e no investimento. Então é muito da decisão e da estratégia que o cliente toma na hora da contemplação. Com certeza. Gente, é uma rica oportunidade. Acho que isso aí o Fernando deixou muito bem claro para todo mundo aí. Não perca esta oportunidade. Não adianta depois, daqui a um mês, o cara correndo aí. Bah, eu queria muito aquela taxa diferenciada. Queria muito participar do grupo do milhão. Até porque assim, hoje está tendo essa oportunidade. Não quer dizer que daqui a pouco vai abrir outro, já outro grupo semana que vem, né Fernando? Numa situação como essa, difícil, né? Sim, com certeza. Trazendo realidades, hoje grupos do milhão no mercado são poucos que temos, que tem. Por quê? O grupo tem que ser muito bem estudado e tem que ter estratégias adequadas dentro deste grupo que tragam viabilidade. Então você tem que ter algumas estratégias que tragam viabilidade do grupo para nos tornar apenas um grupo que está ali rodando, rodando e não traz contemplações. Então o grupo tem que ter viabilidade financeira para arrecadar fundo. Com esse fundo você fazer as contemplações. Então realmente o grupo do milhão demorou para sair, mas da forma que ele veio, ele veio muito bem estruturado. Veio para realmente trazer contemplações, trazer dinheiro para o mercado, para a economia, fazer nosso cliente investir, ter retorno e consequentemente fazer seus reinvestimentos no consórcio. Porque eu sempre digo, quem entra no consórcio não sai mais. Ele começa a trabalhar no consórcio, entrou no mundo consórcio, você não sai mais quando você começa a ver todas as possibilidades e o que ele te propõe, o que ele te deixa e te ajuda a fazer no seu dia a dia. Com certeza. E é oportunidade, né? Muita gente tem aquele sonho de ser milionário, de ter um padrão de vida diferente, uma casa muito melhor, um apartamento melhor. Está aí a oportunidade, gente. Você não vai ter outras chances como essa. Não perca essa oportunidade. A FR Consórcio está aí à disposição. Como é que o pessoal faz para encontrar a FR aí, Fernando? Então, Márcio. Nós estamos localizados em Xexim, na rua Duque de Caxias, número 803, sala 03, em frente ao Nenos Barra, Casa Café. Além disso, nós temos a rede social fr.consórcios. Se o pessoal quiser me acompanhar na rede social, também é fernando.bruel, onde eu trago conteúdos, ideias, possibilidades do consórcio dia a dia na rede social, para estar agregando conteúdo para todo mundo que acompanha a gente, que está ali nos acompanhando. E também pode estar entrando em contato conosco através do 499, 9922, 9398. A gente faz atendimento presencial no escritório. Se precisar, é até o cliente. A gente marca horário, vai lá, explica todas as possibilidades com o cliente. Atendimento online também a gente está fazendo. Tem clientes de fora e de outras regiões que estão nos procurando. Porque, realmente, o produto é diferenciado. Ele vem para ajudar. E lembrando, nós não temos só o grupo do milhão. Talvez o cliente que não queira comprometer um valor de 2.600 reais por mês da sua renda, nós temos grupos hoje a partir de 100 mil reais, onde você paga 260 reais com 14 por mês. Então, você faz um investimento, isso trazendo meia parcela, você faz um investimento de 260 reais por mês para um crédito de 100 mil. E, assim, vai aumentando, consequentemente, conforme a necessidade sua. A gente sempre busca o quê, Márcio? É fazer esse atendimento presencial. É explicar para o cliente. Não apenas mandar a proposta no WhatsApp. Por quê? Nós temos uma forma diferente de trabalhar enquanto FR. A gente trabalha com propostas personalizadas. O cliente que vai chegar até nós, ele é atendido conforme o produto que ele precisa. Então, a gente conversa com ele, entende qual a finalidade do crédito, para que ele precisa do crédito, se ele quer investimento, se é para médio, curto ou longo prazo, o valor que ele quer comprometer por mês. E, dentro dessas possibilidades, nós estruturamos uma proposta para atender a necessidade dele. De nada adianta vender uma carta para ti, de 300 mil, onde você vai pagar 720 reais por mês. Se é uma dessas, vai comprometer a tua renda mensal. Então, tem que ser analisados os cenários e trazer possibilidades para o dia a dia da realidade daquele cliente específico. Até porque o cara, muitas vezes, quer comprar uma coisa de meio milhão. Não adianta ele lá pegar uma carta de 200 mil, sabendo que ele quer um empreendimento, ele quer uma coisa muito melhor. Então, está aí, como você falou, são cenários, são possibilidades. É importante ter esse atendimento exclusivo para saber o que a pessoa quer. E outra, a pressa dela, né, Fernando? Acho que é o maior ponto, hoje em dia. A pessoa, muitas vezes, ah, eu quero ser contemplado em um mês. Cara, espera lá, vamos entender aqui. Quanto é que você tem de lance, ou não? Isso, nós temos bastante casos. O cliente chega, ah, eu preciso de um crédito de 100 mil para veículo, mas eu tenho 15 mil de entrada. Trazendo para cenário de consórcio, quem te prometer isso, ou falar que vai conseguir fazer isso, está até mentindo. Não é a realidade. Se você ofertar lance livre, está bem maior do que esses 15 mil, que seriam 15%. Pode utilizar da própria carta a porcentagem? Pode. Então, você tem que analisar, fazer propostas, achar grupos adequados e trabalhar com isso. Ah, não, mas eu quero contemplar ela já desse mês para o mês que vem. Não, a gente não promete contemplação. A gente tem hoje cartas contempladas, onde vem de encontro a realidade do cliente, dentro de uma lógica do cenário do consórcio, que não adianta te falar que eu vou te vender uma carta contemplada por 18%, que isso é ilusório, não existe no consórcio. Quem tiver cartas nesse sentido é os achados, mas até hoje não encontrei nenhuma carta para ofertar para cliente nessas condições. Então, vai muito numa lógica de 25% a 40% de entrada, numa carta contemplada já. Então, o cliente que está vendendo está tendo um lucro, então ele está repassando essa carta. e você assume parcelas a partir daquele momento. Então, realmente, é cenários, possibilidades e realidades a serem analisadas e trazer para a mesa e explicar para o cliente. Olha, isso pode, isso não pode, sem a questão do que? Prometer coisas que no consórcio não existem. Exato. Bom, é um bate-papo interessante e com toda certeza, gente, essa oportunidade do milhão, com certeza, você não pode deixar passar. Atenção, você é investidor, hein? Grande oportunidade da FR Consórcios. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo com o pessoal e garanta a sua vaga aí. Fernando, obrigado pela sua participação aqui hoje. Ficou algum ponto que você quer destacar ainda? Por favor, fique à vontade. Imagina, Marcio, que agradeço aí. Acredito que foi um bate-papo aí bacana. Podemos estar trazendo para quem está nos acompanhando um pouco apenas sobre o que é o consórcio. Hoje, pós-contemplação, aí você tem mais de 10 possibilidades que você consegue estar fazendo com a carta. Basta analisar o que é melhor para ti naquele momento, então, utilizá-la. E a gente aí agradece pelo espaço novamente. Quem ficar com dúvidas pode entrar em contato conosco da FR Consórcios. Temos um time lá capacitado, especializado para estar lhe explicando, lhe atendendo. E trazer, com certeza, o que tem de melhor no mercado dos consórcios. Então, você que não é, ainda não conhece a FR Consórcios, vem para a FR Consórcios, faça um bom investimento e pense aí no seu futuro, na sua família, o que você quer lá na frente. Não pense apenas no dia de hoje, mas sim, pense lá na frente o que você pretende e quais são os seus objetivos, que o consórcio pode estar lhe ajudando a conquistar todos esses seus sonhos. Você falou um ponto interessante, só para a gente finalizar aqui, aquela visão, mas vai levar 3, 4 anos. Se você tivesse feito isso há 3, 4 anos atrás, hoje você estaria recebendo o seu prêmio. Ou seja, e tem sempre o fato, gente, que eu gosto de falar, foi o Fernando que me ensinou essa parte até, se você não ingressar no consórcio, você não vai ser contemplado, de fato. Mas está todo mês ali, você está no risco de levar. Já imaginou você entrar no mês do... Alguém vai ser. O cara entrou no consórcio do milhão, alguém vai ser contemplado já no primeiro mês e quem sabe pode ser você. Então, ou seja, e aqui não é simplesmente só um sorteio que pode nunca acontecer. Não, aqui você tem o período aí que, de uma maneira ou de outra, meu amigão, você vai levar essa bolada aí mais cedo ou mais tarde. Então, não perca esta rica oportunidade que a FR Consórcio está aí te dando essa possibilidade. Fernando, obrigado pela sua presença mais uma vez. Um grande abraço. Um grande abraço, Márcio, a todos que nos acompanham. E com certeza, nos próximos dias, estaremos trazendo mais possibilidades, novidades e o que tem de melhor aí no mercado e no mundo dos consórcios. Muito bem, gente. Fique ligado aqui no Grupo Lance. Tem sempre informações muito relevantes para todos vocês. Grupo Lance falou investimento. É esse o nosso lance.